Olá amigos das redes sociais, estou aqui de volta para tocar uma música dos Beatles, que foi composta pelo George Harrison, para a mulher dele, a Patty. É uma canção de amor. O nome dela é Something. Ela começa com a frase Something in the way she moves, que era uma frase de uma canção do James Taylor, composta e gravada em 1968. Na verdade o George Harrison, quando fez essa música, ele pensou no Ray Charles, cantando a música, que realmente ele regravou essa música, o Ray Charles. Ele e trocentas pessoas famosas. E essa música foi uma das únicas músicas que o Frank Sinatra cantou ao vivo e disse que era uma das melhores canções de amor que ele conhecia nos últimos 50 anos. Mas ele cometeu uma gafa imensa que quando ele cantou essa música, ele a apresentou à plateia como se fosse de Lennon e McCartney. Quando o George mostrou essa música para os seus colegas de banda e para o produtor dos Beatles, que na época era o George Martin, o Martin achou que era uma música fraca. Eles não prestaram muita atenção na música. E aí ele pensou em oferecer para um amigo dele, que era guitarrista de uma banda de Wallasey, que é uma cidade vizinha de Liverpool, separada apenas pelo Will Mersey, chamada The Undertaking. Era um guitarrista e ele chamava-se Jack Lomax, esse guitarrista. Esses caras tinham uma história meio parecida com a dos Beatles. Eles tocaram no caverne, eles foram para a Alemanha tocar em Hamburgo. Eles também foram descobertos pelo Brian Epstein, que era o cara que descobriu os Beatles. Só que aí o George mudou de ideia e deu a música para o Joe Cocker gravar. Inclusive, ele tocou guitarra na versão do Joe Cocker. Foi gravada com o Joe Cocker, só que só foi lançada essa versão do Joe Cocker dois meses depois que ele tinha gravado com os Beatles. Depois da gravação, o George Martin se redimiu, chegou para ele e falou que tinha subestimado a música. E o John Lennon falou que era a melhor música do Abbey Road. E essa música foi lançada em single e esse single só foi primeiro lugar das paradas americanas. Então vamos ouvir uma versão bastante intimista, Something. Something in a way, she moved. A Brax Mila, I know what a lover, something in a way, she was given. A Brax Mila, I know what a lover, something in a way, she was given. A wood role, something in a way, she was given. Eu não sei Eu não sei Pense me around How it may show Eu não sei Eu não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL